A respeito do mandado de injunção, entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 3º. São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º e, como impetrado, o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.